Rômeo, Rômeo. Portanto, és tu, Rômeo. Negar teu pai e recusam seu nome? O que você tá fazendo? Oi, Valkyria. Não, é que eu só trouxe um livro para Nova York, que é esse, e já terminei. Então, fui para o Cebo e comprei esse Rômeo & Juliet e estou usando o Google Tradutor para ler. Ou, se tu não ser jurado, mas pelo amor, nossa, esse puta babaca de Shakespeare nem dá para entender. Brasileiros que vão passar um bom tempo em Nova York, ou até morrem aqui, às vezes querem ler livros em português. Mas são bem difíceis de encontrar. E o que vai fazer? Usar o Google Tradutor para traduzir livros gringos? Só um puta babaca faria isso. Mas poucos sabem que tem uma biblioteca brasileira em Manhattan que empresta livros de graça. E não é só isso. Também tem eventos culturais e até aulas de capoeira e forró para os seus namorados gringos incompetentes. É a Biblioteca Brasileira de New York, na rua 52 East. Pegue a linha E ou M e desça na Lexington Avenue, 53rd Street. A biblioteca faz parte do Brazilian Endowment for the Arts, uma organização sem fins lucrativos. Tem mais de 6 mil livros de história e literatura clássica a obras mais modernas. Pode conferir a lista de títulos no site ou perguntar aos brasileiros que trabalham lá. E é só se cadastrar e pode emprestar livros por 15 dias. E como eu disse, é sem custo. A organização foi fundada em 2004 por Domício Coutinho, um paraibano que chegou a Nova Iorque há mais de 50 anos e hoje ele tem 85 anos. Tem todo tipo de atividade legal no espaço. As aulas que são pagas e eventos e palestras de graça tipo esse dia dedicado ao grande autor baiano Jorge Amado. Mas o mais importante é que você pode levar para o hotel, para o parque ou para casa livros que combinam bem com seu nível de intelectualidade. O link da biblioteca está aqui e também na descrição do vídeo. Ah, e o nosso Face também. Claro que outra opção é não ir para a biblioteca e só passar seu tempo assistindo os mais de 180 vídeos do Amigo Gringo. Ou seja, são mais de 15 horas de conteúdo melhor do que qualquer obra de literatura. Mas quem está inscrito no canal já sabe disso. E quem tem menos tempo pode nos seguir no Snapchat, onde os snaps são duram 10 segundos. Agora é sua aula de Nova Iorque. É possível que na biblioteca você vai encontrar gringos que têm alguma conexão com o Brasil. Se ficar curioso por quê, pode perguntar qual é a sua conexão com o Brasil. What is your connection with Brazil? Vamos praticar. What is your connection with Brazil? Muito obrigado pela visita. Ah, muito obrigado. What is your connection with Brazil? Ah, muito bom.